Eu sei que tem muita gente compartilhando conteúdo e marcando uma série de empresas, porque foi assim que eu comecei. Isso daí não é errado, não. Isso daí é certo. Quando eu comecei, eu tinha, sei lá, não tinha nem mil seguidores. Eu via esse mercado de alimentação e eu via essas coisas no Instagram acontecendo e eu achava isso maravilhoso. Eu falava, nossa, que da hora. Eu queria tanto participar disso. Eu queria tanto ser uma pessoa que compartilha uma receita e muita gente engaja. Eu queria muito poder que as pessoas gostassem do meu conteúdo, porque eu fazia com muito carinho, aquilo era bom, meus amigos gostavam. Eu falei, pô, mais gente precisa saber. E eu queria que isso acontecesse. E como que eu mirei, assim, falando, puxa, eu quero fazer parceria com empresas para o meu nome ser visto, para ganhar credibilidade, para ganhar autoridade. Como que eu faço? Como que eu entro num mercado que eu não faço parte? Como que eu mergulho dentro de um universo que, cara, eu nem sei como agir lá dentro. E o que eu fiz? Cara, eu desenvolvi as minhas receitas aqui em casa com produtos, assim, de marcas que eu gostava. Eu usava sempre as mesmas marcas. Eu tinha algumas marcas preferidas e alguns produtos que eu testava. E alguns deles, eu não vou nem citar nomes aqui, eram produtos saudáveis, eram produtos, assim, de composição muito bons, mas de sabor horroroso. Cara, era muito ruim. Era muito ruim. E era meio caro até. Então, eu comprei uma vez, eu lembro até hoje, era um suco verde em pó. Cara, era um suco verde em pó. Eu adoro suco verde. Eu comprei esse suco verde em pó, achando que ia me dar praticidade. Falei, nossa, suco verde em pó, que da hora. Eu não preciso mais da couve, não preciso mais disso, daquilo, daquilo. Comprei. Cara, trouxe pra casa, preparei a primeira vez do jeito que mandava na embalagem. E ficou horroroso. Cara, ficou muito ruim. Ficou muito ruim. Falei, nossa, mas como é que a empresa, tão conceituada, vende um negócio tão horrível, assim? E aí, eu falei, não, Manu, cara, isso... Eu nunca joguei comida fora. Odeio fazer isso. E eu falei, eu vou tomar até o final, mas agora eu preciso achar um jeito de deixar isso gostoso de alguma forma. O que eu fiz? Eu comecei a desenvolver métodos de preparo pra deixar aquilo num sabor mais gostoso. Até que eu achei uma fórmula legal, ficou bom. Depois que ficou bom, eu falei, agora eu vou compartilhar com a empresa. E aí, eu fui lá, fiz um post e marquei. Só que qual foi a besteira que eu fiz na hora que eu tive essa receita maravilhosa, com uma foto incrível, eu fui postar e ninguém deu a mínima. Na hora que eu postei, eu postei esse ingrediente e eu postei outras três empresas que fizeram parte dessa receita. Eu postei o ingrediente principal, que era esse suco verde. E aí, postei ingredientes nada a ver. Por exemplo, um leite de castanha, por exemplo, uma pasta de amendoim. Postei. A empresa tal, pasta de amendoim, leite e tal. Fui postando. E eu falei, puta, não foi. E aí, depois de um tempo, eu falei, eu vou fazer diferente. E é muito óbvio, né? Só que a gente, às vezes, não pensa nessas coisas óbvias. Eu falei, em vez de colocar os três, eu vou fazer só um. Porque eu parei para pensar, eu vi que eu marquei duas empresas concorrentes no mesmo post. E é óbvio que ninguém ia me repostar depois disso. Por quê? Porque eu estava marcando o concorrente. Como é que a pessoa ia marcar, fazer o repost, sendo que tinha o concorrente? Ou duas embalagens. Tem pessoas que colocam as duas embalagens na mesma foto. Como é que eles vão repostar isso? Não tem como. Então, se você quiser abordar a empresa de um jeito certo com as suas postagens, pensa numa empresa, faz um post dedicado a ela, marca ela e manda nos stories também. Para ela ver, caramba, a pessoa postou no feed, postou nos stories. Cara, que legal. Isso é uma forma de fazer. Beto, cobre o quanto? No começo, eu fazia de graça. Eu fazia de graça. Eu tinha nem mil seguidores. Eu falei, o que eu quero? Estou fazendo isso. Eu quero... Eu tinha a minha estratégia muito clara. Eu quero chamar a atenção. Se a empresa gostar, a gente conversa depois. E assim, eu não tinha comprometimento nenhum. Se eu errasse, se meu conteúdo ficasse bizarro, está tudo certo. Não estão me pagando nada. Se eu quiser fazer... Se eu quiser misturar pasta de amendoim com ketchup, eu misturo. Porque é minha receita. Ninguém está me dando ordem nenhuma. É meu. Eu crio. Então, o que eu fazia? Eu fazia o meu conteúdo do meu jeito. Eu achava que isso era certo. Até que depois de um tempo, muito pouco tempo, cara, eu estava lotado de empresa me procurando para fazer exatamente o que eu estava fazendo. Criando receita, fazendo a foto, marcando o produto. Criando receita, marcando a foto, marcando o produto. Como que eu fazia isso? Fazia isso como um hobby e virou um baita de um trabalho. Ou virou tudo isso que eu tenho hoje. Como que eu comecei? Criando receita, criando a foto, postando no feed. Comecei dessa forma. Simples assim. Como um hobby e tudo deu certo. E eu vou falar, é muito louco porque tudo acontece muito rápido na internet. Tudo isso, toda essa transformação que eu tive dos antes de ter mil seguidores até 40 mil seguidores foi em um ano. Foi muito rápido. Eu comecei, tudo isso que eu faço hoje, eu comecei em 2018. A gente está em 2021, eu tenho 132 mil seguidores, eu tenho mais de 700 alunos num curso de fotografia e criação de conteúdo. E tudo isso em pouco tempo. E eu não estudei nada da área. Eu simplesmente estudei o que eu precisava. Como criar conteúdo, como tirar foto. Como criar conteúdo, como tirar foto. Por quê? Porque a gente está falando de conteúdo visual. O ícone dessa paradinha aqui é uma câmera. É uma câmera. Então, você precisa o quê? Você precisa melhorar as suas fotos. Você precisa melhorar o visual das suas postagens. É isso. É isso.